Dômo, ohaio, konchaaa Konkai, nihon no dokutokunai se atinituité Mas peraí, Taro, esse daí eu já aprendi, mano Ohaio, konnichiwa, konbana e tal, né não? Eu já falei pra você parar de ficar me interrompendo, mano, é todo vídeo a mesma coisa Tipo, até que é esse negócio de konnichiwa e pá Mas na vida real a coisa é um pouco diferente, mano Gaijin tostê, eu não me gaijin nada, se quer dizer, né? Gaijin tostê, táくsain,日本語を勉強すればするほど もっとハイレベルな文法とか身につけられるけど けど、勉強だけで日本人のように 言葉を使うようになるのは まぁ、ほぼ不可能に近いと思う ていうか、そもそも ここに向かって お尻が痛くなるまで日本語の勉強頑張っても 日本人のように話せるようになるわけがないんだよね 何故かと言うと 一般的に Gaijinが習ってる日本語と日本人の日本語は まるで違う言葉だから で、今日からね 君も日本人のように日本語を勉強できるように なるために 日本人の日本語 日本人がこうふうに使ってる日本語 日本人が本当によく 使う日本語を 紹介したいと思います 日本語を勉強してる 気持ちづいてる 日本語を勉強してる 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 Tá ligado? E tipo... Tá certo. Gaijin stowa, né? Gaijin stowa... Hum... Ok. Tá bom o suficiente pra um estrangeiro. Mas se você tá assistindo esse vídeo é porque você não quer falar só do jeito que um estrangeiro fala, não é não? Você quer aprender o japonês de verdade, né? Pra poder conversar como uma pessoa normal e não virar um robô repetidor de frases, não é não? Então se liga aí. Aí, esse é um conteúdo complementar às aulas do Tarô Curso 2000, beleza? Então não adianta só assistir esses vídeos não, tá ligado? Tem que assistir todas as aulas também pra entender o que tá rolando aqui. Lembra na aula 3 que eu falei que o japonês que você aprende no curso e nas apostilas é mais ou menos igual ao português da malhação? Porque os caras focam só na semântica e na gramática e ignoram a pragmática? Então, mano, pra que isso não aconteça com o Tarô Curso 2000 também, conforme eu for explicando as partes mais teóricas lá no curso, nos vídeos daqui eu vou te ensinar as coisas como elas são, manja. Tipo, ok, tô no mundo real, o que eu tenho que fazer? Como é que os caras falam de verdade, beleza? Mas Tarô, o que é esse negócio aí de semântica, gramática e pragmática que eu não tô entendendo é nada? Não tá entendendo nada porque ainda não viu os 3 primeiros vídeos do Tarô Curso 2000, mano. Então pausa o vídeo aqui, vai lá no link que tá aqui em cima ou na descrição, assiste as 3 primeiras aulas do Tarô Curso 2000 e depois volta. Fechou? Se liga, vou começar com o mais basicão que também é o único que não tá errado nos cursos e nas apostilas. O raio... O raio é bem simples, mano. É meio que o bom dia, tá ligado? A gente usa no período da manhã pra cumprimentar as pessoas que a gente encontra. E é bem geralzão mesmo, manja. Você pode usar com a sua família, pode usar com seus amigos, pode usar com professores, no trampo. É bem normalzão mesmo. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, velho. Quando você precisar ser um pouco mais educado, tem que usar o zaimashu junto. Ou então, tipo, com seus amigos você pode falar só o raio, né? Ou então, tipo, quando você acorda e vai falar com seus pais, tá ligado? Se bem que você não vai falar isso porque você não é japonês, né? Você não vai ter um pai japonês. Mas enfim, se você nascer de novo, você pode falar isso. Aí, quando for com uma pessoa que você não tem muita intimidade, pá, mesmo que ela não seja alguém necessariamente superior a você, tá ligado? Mesmo que não seja, tipo, seu chef, seu professor, normalmente você vai usar o gozaimasu junto. Então, por exemplo, quando você encontrar aquela vizinha que você não chega a ter amizade, né? O raio gozaimasu já manda o gozaimasu junto. E é basicamente isso, tá ligado? O raio é bem simplão mesmo e é bem parecido com o que falam nos cursos e nas apostilas. Só que konnichiwa e konbanwa é uma fita completamente diferente, mano. Não significa boa tarde e boa noite. A gente não usa com a família. A gente não usa com os amigos. A gente não usa no trampo normalmente. E o que é mais treta é que os cursos e as apostilas não falam isso. Que surpresa, não é mesmo, meus amigos? Então, mano, se você usa alguma apostila, você vai pegar essa página dos cumprimentos, arrancar, picar bem picadinho. Aí depois você vai colocar fogo nesse papel que você picou e usar essa fogueirinha pra queimar o resto das apostilas. Pessoal, e se por acaso você já comprou um desses cursos online com vagas limitadas que tem por aí, velho? Aí você já queimou a grana mesmo, então não precisa fazer nada. É só sentar lá no cantinho e chorar. Mas, uma coisa que não é queimar dinheiro é patrocinar o canal. Quem apoia o canal tem benefícios exclusivos, como, por exemplo, ter acesso a uma área onde pode tirar dúvidas de japonês comigo. Além disso, você ainda ajuda o canal a crescer e a produzir cada vez mais conteúdos top. Beleza? Pra patrocinar, é só colar em ta68mada.com barra patrocínio e lá tem todas as informações. Fechou? Pode ir lá que eu espero. Pronto? Deixou uma grana lá? Olha lá, hein, mano? Senão você vai acabar ficando só com os bagulhos que os cursinhos ensinam por aí, velho. Então vamos lá. Normalmente, os cursos e as apostilas ensinam konnichiwa e konbanwa meio que traduzindo como se fosse boa tarde e boa noite. Ou então, tipo, olá, tá ligado? Mas, na real, não é nada disso, não. Konnichi é uma palavra que significa, tipo, no dia de hoje, ultimamente, coisas assim, tá ligado? Então, konnichiwa era, e ainda é, né, usado de vez em quando, usado pra falar, tipo, konnichiwa itens, né, né, tipo, ah, o tempo hoje tá bom, né, coisas assim, manja. E konbanwa é a mesma coisa, só que konban significa na noite de hoje, nessa noite e tal. Então, por exemplo, konbanwa itens, né, a noite de hoje tá boa, a noite de hoje tá gostosa e pá. E aí o que rolou é que as pessoas começaram a reduzir o que falavam em voz alta, né, porque o resto é entendido pelo contexto. E com o tempo virou esse negócio de só falar konnichiwa e konbanwa. Só que, mano, continua sendo mó papinha de elevador, tá ligado? É um bagulho que você não vai falar pra quem você tem amizade, você vai só falar quando você tiver que fazer uma média, quando você tiver que ser educadinho com pessoas com quem você não tem nenhum tipo de relacionamento mais profundo. E é por isso que os japoneses não usam konnichiwa e konbanwa com os amigos e não usam também no trampo, porque nessas situações existe uma relação entre as pessoas, manja. Mas, Taro, o que que eu vou falar se não for konnichiwa e konbanwa? Calma, mano, pra ficar claro, antes de mostrar o que que você vai falar nos 99% dos momentos da sua vida, deixa eu mostrar o 1% em que konnichiwa e konbanwa é usado pelos japoneses, beleza? Então, primeiro, no YouTube, na TV, no rádio, né, algum momento em que você vai falar pra bastante pessoas, algum comunicado mais geral e tal, tipo, qualquer coisa que seja uma forma de comunicação em massa, tá ligado? É por isso que muitos youtubers japoneses começam os vídeos falando konnichiwa e programas de TV que passam a noite lá no Japão cumprimentam a audiência falando konbanwa. 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 Segundo, na relação com pessoas que prestam serviço ou algum tipo de atendimento. Por exemplo, aquele cara chatão da NAK que fica tentando cobrar TV indo de porta em porta, manja. Quem mora no Japão tá ligado no que que eu tô falando. O maliquinho chega na sua casa, tipo, Pimpom, konnichiwa, NAK desu. E você vai ver sendo usado também em hotel, lojas, manja, quando tem algum tipo de interação maior assim entre você e o funcionário ou se pá quando você for o próprio funcionário. E por último, que na real é meio que o resumo de tudo que eu falei até agora, você vai usar konnichiwa e konbanwa com pessoas com quem você não tem uma relação mais direta, tá ligado? Então você usa pra cumprimentar os vizinhos, ou então tipo quando você vai na casa de um amigo e aí você usa pra cumprimentar a mãe do seu amigo, ou então você vai fazer uma entrevista com a pessoa na rua, você usa pra cumprimentar essa pessoa e por aí vai, beleza? Tipo, pessoas aleatórias que você encontra e que você quer fazer uma média, beleza? E aí tem algumas versões alternativas também do konnichiwa, né? Tipo o konnichiwa, que eu falei no começo do vídeo, ou então só tshatsu e pá. Mas a lógica de como já é a mesma, a única coisa que muda é que você tá sendo diferentão e dependendo do contexto pode soar um pouco mais amigável sem ser um pouco travado. Mas também em outros contextos você vai acabar soando meio que um yankee, né? Então é melhor tomar cuidado. Mas aí o que você vai falar nos outros 99% dos momentos, quando você tiver que cumprimentar um amigo, alguém da sua família, alguém do trampo e tal? Se liga, isso vai depender da situação, então eu vou te falar as formas que são mais comuns, beleza? Primeiro, a forma mais comum de cumprimentar quando você encontra com alguém que você tem alguma relação, um amigo, alguém da família, do trampo e tal, é fazer algum barulho ou falar o nome da pessoa. Na real, até os dois juntos, manja. Pode parecer esquisito, mano, mas é isso mesmo, velho. Tipo, o, a, né? Tipo, o, makoto. Você simplesmente meio que só chama a atenção da pessoa, beleza? Uma outra forma bastante comum quando você marca de se encontrar com alguém e pá, é falar o matashe. O matashe vem do verbo matasheru, que significa literalmente fazer a pessoa esperar. E aí, por causa disso, muita gente acaba traduzindo o matashe como desculpa ao atraso, desculpa demora e tal. O que tá certo, dependendo do contexto. Mas tem uma coisa que é muito daora no Japão e que faz com que o matashe também possa ser usado como uma forma de cumprimento. Se liga, o Japão é um país em que a pontualidade é muito importante, mano. Então, tipo, no Brasil você marca de encontrar seu amigo meio-dia. E aí você sabe que ele vai chegar em algum momento entre meio-dia e cinco e meia da tarde. Já no Japão a fita é diferente, mano. Se você marca meio-dia, é meio-dia, tá ligado? Os caras valorizam muito a pontualidade, manja. E aí, tipo, mesmo que todo mundo chegue no horário, né? Mesmo que todo mundo chegue no horário marcado, quem for chegando por último vai cumprimentando os outros com o matashe, né? E aí, se você quiser ser mais educadinho, é só você falar, tipo, o matashe se mastar ou qualquer outra variação de keigo que não compensa falar aqui porque ia desviar muito do assunto. Mais pra frente vai aparecer lá no Tarô Curso 2000, então fica ligado lá também. Aí, beleza. Depois do matashe, uma outra forma que é bem comum, tipo, mega usada mesmo, pra você cumprimentar as pessoas que você pode usar sem medo, é uma expressão que junta duas palavras. Shashi, né? Que significa, tipo, um longo tempo. E Buri, que significa pela primeira vez depois de X. Então, na prática, quando você cumprimenta com Shashiburi, você tá meio que falando, há quanto tempo, cara? E por aí vai. E, tipo, como Shashiburi não é uma palavra, mas sim uma combinação de duas palavras, você pode substituir, né? Pela quantidade de tempo que realmente passou, se você quiser ser mais específico. Tipo, Gonen Buri, né? Nossa, já faz cinco anos. E por aí vai. Mas o mais comum mesmo é só Shashiburi mesmo, quando você vai encontrar com alguém que você não vê há um certo tempo. E aí é claro que você pode misturar com as outras também, né? Tipo, E aí, se você quiser ser mais educado, é só falar Agora, se liga, mano. A próxima forma que eu vou ensinar pode deixar algumas pessoas confusas, mas se pá é uma das formas mais usadas na vida real. Otsukare. Como assim, Tarot? Otsukare é usado na hora de sair do trabalho, mano. Também é, mano. Mas, na real, otsukare é uma das expressões mais usadas por pessoas que têm uma vida social e profissional ativa, tá ligado? E nem é só usado só no ambiente de trabalho, mano. Primeiro, otsukare é uma expressão que você usa meio que pra reconhecer que o cara se empenha no trabalho. Ele vem do verbo, kikareiro, que significa ficar cansado e tal. Mas você não precisa ficar pensando nessas coisas. É só você entender que serve pra você reconhecer o esforço da pessoa. Por isso, ela é uma expressão super usada no ambiente de trabalho. Por exemplo, se você chega no trabalho e já tem gente trampando, você pode cumprimentar os caras tipo Otsukare é usado. Otsukare. 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 E aí, tipo, tem que prestar atenção porque a forma como você vai usar a expressão meio que muda de acordo com o nível hierárquico da pessoa que você vai cumprimentar, tá ligado? Então, se for o seu chefe, algum senpai, tipo, alguma pessoa que tem mais experiência lá no trampo que você, você vai falar Otsukare sama desu. Aí, pra cumprimentar colegas, pessoas mais novas e tal, você pode só falar Otsukare sama ou então Otsukare, caso tenha uma relação mais próxima com a pessoa. Mas, você também pode usar essa expressão pra cumprimentar as pessoas depois do horário de trabalho. Então, por exemplo, você vai encontrar com alguém depois do trampo, você pode chegar cumprimentando com Otsukare, 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 né, Hinako, Otsukare sama. E, por último, tem o cumprimento mais simples de todos, que é o que você usa quando cruza com algum conhecido, alguém do trabalho e tal, por acidente, mas que você não vai parar pra conversar nem nada. Tipo, imagina que você tá na combine, né, no final de semana, pá, e aí seu chefe aparece ou então algum colega do trampo aparece. Nessas situações, meu, não precisa falar nada, só acenar com a cabeça, normalmente já tá bom. Se você não vai falar com a pessoa, você também não precisa meio que verbalizar o cumprimento. Só acena pro cara, né, mostra que você viu o cara, mostra o respeito pro cara e segue a vida. E por hoje é isso, mano. Tem outras palavras também, né, que podem ser usadas pra falar oi, né, pra cumprimentar quando você encontra com alguém. Tipo, domo, tadaima, okaeri, tá ligado? Mas eu vou deixar isso pra explicar depois, porque pra entender direito, antes você precisa saber mais coisas que com o tempo eu vou ensinando lá no Tarô Curso 2000. E se liga, essas são as formas mais gerais de cumprimentar, tá ligado? Você pode ter formas que são específicas a um determinado grupo também. Tipo, por exemplo, no karatê que eu faço, a gente sempre se cumprimenta usando a palavra osho. Mas isso é coisa do karatê, entendeu? É uma coisa específica desse grupo que eu participo, manja. Então fica esperto também, se de repente a atividade que você faz não tem nenhum tipo de cumprimento especial e pá. Porque esse tipo de coisa não tem como eu adivinhar, tá ligado? É só você mesmo que vai poder ver. E véi, parece coisa pequena, mas o simples fato de você saber falar oi como um nativo, já ajuda muito a diminuir a barreira que existe entre as pessoas por causa do idioma, mano. Fechou? Então, aqui se este vídeo que BMW é uma Saturday Night Alexander para ganhar dinheiro em enquanto fosse um ano. Aposto pois um pouco hotel gasp wrench pouquinho, segura, deixe seu vídeo e seu quente. Então, com certeza.